Oi, gente! Hoje eu venho passando com uma receitinha de limpar pisos muito, muito fácil de fazer, com ingredientes que normalmente a gente tem em casa, tá bom? Se não tiver algum também dá pra substituir, e serve pra limpeza geral do piso, tá bom? E da área externa também. Então, aqui na minha bacia eu já começo colocando três litros de água da torneira mesmo, eu até medi aqui na garrafa pra ficar bem certinho, tá? Os três litros. Então, aqui terminando de colocar na minha bacia, tá bom? Três litros de água, temperatura ambiente. Vou acrescentar aqui uma colher rasa de sal amoníaco. Sal amoníaco é super potente, tá? Mas caso você não tenha, você pode usar duas colheres de bicarbonato ou duas de barrilha, qual você tiver, tá? E aí mistura aqui pra dissolver bem, vai ajudar a limpar, são bactericidas, ajuda a clarear, então é um ótimo produto, tá bom? Qualquer um desses três que eu falei. Tô acrescentando agora 50ml de vinagre, o vinagre ajuda muito também na limpeza e também ter ação bactericida, tá? Mas caso você não queira acrescentar, tudo bem, é opcional, né? Tem gente que não gosta do cheiro, tá? Então, misturei bem o meu vinagre, venho acrescentando desinfetante. Eu tô usando desinfetante concentrado, por isso que eu vou usar só 100ml, tá bom? Agora, caso você não tenha assim, concentrado, você pode usar uma garrafinha normal que você compra no mercado, o perfume que você preferir. Eu indico usar um perfume forte, né, dos 500ml que você vai acrescentar aqui, porque quanto mais forte o perfume que você for acrescentar, que você for usar nessa receita, depois ele vai continuar com cheiro forte também, tá? Já que a gente tá multiplicando o desinfetante, né? Então, misturei aqui o meu desinfetante, acrescento agora duas colheres de amaciante, tá? O amaciante, ele ajuda a dar brilho no piso, tá bom? Não se preocupa que não deixe escorregando, tá? Ele vai ajudar a dar brilho e um perfuminho também, né? Então, mistura aqui bem, já tá quase pronto. Eu vou colocar um pouquinho de corante, é opcional, se você tiver e quiser acrescentar o corante, não mudei nada, tá? Eu coloquei amarelinho só pra combinar com tudo aqui, mas se você tiver outro, fica à vontade. Então, aqui já tá bem misturado, tá tudo ok, só que eu resolvi colocar no meu três colheres de detergente, tá? Porque como eu quero pra já passar pano e já ir limpando tudo o chão, então eu vou colocar o detergente no meu, mas é opcional, tá? Se você não quiser colocar só aqueles outros ingredientes, já vai deixar seu chão bem limpinho também. É que o detergente, ele tem ação desengordurante, né? Então, por isso eu acrescento no meu, tá? Finalizando aqui, já tô engarrafando. Então, se você usar uma garrafinha de 400ml, né, 500ml, você vai multiplicar e vai render mais de três litros, tá? Porque a gente usou três de água, se você usar 500ml, vai render quase quatro litros de desinfetante, tá bom? Então, esse foi o rendimento, ficou super bonito, né, aqui no vídeo. Serve pra uso geral, tá bom? Pra limpar o banheiro, limpar o piso, qualquer tipo de piso dá super certo. Eu espero que tenham gostado dessa dica, super fácil. Beijos e até o próximo vídeo!